Oi gente, como vocês viram aí, hoje eu vim trazer a minha experiência com a fralda do Bob Esponja Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal Gente, a fraldinha é essa aqui, eu peguei no mercado, deixa eu tirar ela aqui dentro Eu achei ela no mercado, né? Achei o pacotinho lindo e falei, ah, vou testar Não tem muita informação, como vocês estão vendo, deixa eu colocar esse lado aqui Como vocês estão vendo, não tem muita informação A empresa que faz ela é esse aqui, o Hiper, que é a mesma do Upa-Upa Eles tem fralda também, tem lenço E eu falei, ah, vou testar, eu paguei nesse bonitinho aqui, foi 14 reais, se eu não me engano Tá até o papel aqui, deixa eu ver quantos que eu paguei Ó, aqui ó, comprei no mercado, eu paguei nela Fralda, fralda 13,89, tá aqui, eu não sei se vocês vão enxergar 13,89 Vamos lá É, primeiramente, já paguei 1 real em cada tira a mais, né? Vou deixar aí o valor É, e vou apresentar ela pra vocês, como eu falei, ela não tem muita informação, como tá aí na frente, ó, mas vamos lá Tá escrito Bob Esponja, 12 unidades, XG, de 11 a 15 quilos, fralda descartável Aqui tem o passo a passo, né, de como se descarta, essas coisas É, ela tem tamanho, aqui que eu vi, ó, ela tem o P, o M, o G, o XG e o XXG Aqui, ó, tá, ó, tá aqui escrito É, aqui tem outras informações Alta absorção, fecho elástico ajustável, toque macio É a única coisa, se você quiser o saque, tá aqui, ó Da Whipper Whipper, não sei se assim se pronuncia Mas é isso, gente, não tem muita informação Aqui na capinha O papel em si é bem lindo, bem bonito Mas eu não posso dizer o mesmo da fralda Vamos lá É, a fraldinha aqui, vou apresentar pra vocês Essa é a fraldinha, gente É bem fraquinha, por eu ter pagado mais de 1 real em cada tira Ela é uma fralda bem fina aqui, ó, tá vendo? Grossa Grossa Vou abrir aqui ela pra vocês, ó Ela é uma fralda Tipo, colocaram, prensaram e colocaram no papel Eu achei que ia vir com um desenho do Bob Esponja, mas não Os desenhos é bonitinho, ó Tá vendo? Não é grosseiro, mas a fralda em si é grosseira Ó como ela vem Toda fechada Eu vou abrir aqui, ó Essa é a frente Ela vem assim, ó Toda fechada Eu vou abrir junto com vocês Tá, ó Olha isso Vamos mostrar a frente Essa é a frente da fralda Tá vendo? Ela tem o grudo desgrudo aqui Ela tem mais ou menos 3 dedos aí, tá? Em cima E vamos passar para a parte de trás A parte de trás também Ó como que vem Se você tiver na pressa Essa fralda aqui não é aconselhável, viu? Ela vem toda grudada, ó Aí, essa é a fralda de trás Vamos lá Ó, aqui tem Aqui temos uns Três dedos Dois dedos e meio aí Ó O algodãozinho dela é bem assim Vamos dizer safadinho E aqui tem o velcro aqui, ó Ó, ela tem Aquela sistema de elástico Mas é bem pouco E o absorvente aqui dentro Em si É o simples Tem essas fofinhas aqui E simples A pegada dela, ó Você sente o plástico, sim E olha Vou mostrar as barreiras Olha como veio as barreiras, gente Não Pra você não ter vazamento com essa fralda Você tem que vir, ó Vou abrir aqui junto com vocês, ó Ó Descolando Ó, porque tá colado, ó Ó Ó Tem umas partes que nem solta Ó Descolando as barreiras Vou mostrá-la um lado pro outro, ó Aqui, ó Tirei as barreiras É uma barreira legal Até alta Agora eu vou mostrar o outro lado pra vocês Cadê as barreiras daqui se eu não tirar? Tá toda grudada Toda grudada Então, na hora da pressa, ó Essa barreira tá até Ó, tá grudada aqui, ó Ó Tá grudada nesse elástico Vou tirar aqui pra vocês verem, ó Ó Gente, não dá, né? Não dá Pra você, na hora da pressa Ficar tirando barreira Aí, ó E é isso, gente Ó Elastiquinho O cheiro dela Não é um cheiro Cheiro Não tem cheiro Nenhum, assim, cheiro delicioso Não, não tem Eu vou deixar aí vocês A gente passando a noite Ela não fala quantas horas promete É, já vou falar pra vocês As fraldas que eu testar no Davi For diurna Eu nem vou levar pra noite Ou que não tem informação de quanto tempo aguente Porque essa fralda aqui Já falo pra vocês Eu tive problemas com vazamento aí Vocês vão ver Ela dura em torno, no máximo, cinco horas de fralda Um máximo, estourando cinco horas de fralda Entre três a quatro horas Dá legal Diurna você tá olhando ali Ela não cai Ela não é uma fralda que vai cair assim, ó Ela vai ficar toda empastocadinha Quebrou só um pouco do gel Não quebrou tanto o gel Mas por eu ter pagado Não sei se eu paguei muito caro Não sei se é porque é lançamento Mais de um real Já não aconselho essa fralda não, gente Não dá não Não dá, não dá, não dá mesmo Vocês vão ver a gente passando a noite aí E depois eu falo o que realmente As minhas considerações finais Combinado? Agora é nove horas Tô colocando a fraldinha aqui do Bob Esponja É, só tô fazendo ela noturna Pra... Porque eu sempre faço teste noturno Mas eu já não aconselho, tá? É, vocês vão ver aí Se eu vou ter que trocar no meio da noite Ou até mesmo antes Mas eu vou... Opa! Mas eu vou prender A fraldinha aqui, tá? Ela não tem nada de elástico Somente aqui, ó E vou mostrar como fica a frente E a bunda Ó, como vocês estão vendo aí Aqui tá a bunda do Davi Tá vendo, ó Ela tampa Mas não é uma fralda muito estruturada, não Vou mostrar a frente Pegou a vassoura que tava aqui na frente Como vocês estão vendo Vou até botar um zoom, ó Tá vendo aí, ó Lindinha A estampa é legal Ah, tampou toda a bunda Mas vocês já estão vendo que aqui, ó É curto, né? Essa coisinha Eu vou tentar mostrar ele de frente Filho, ó Ó Aqui é a frente Não fica um abraço-tempo colocado Cada dia é mais difícil gravar o Davi, tá? Mas essa é a frente Não fica toda certinha Como vocês estão vendo E ali é curto Levanta, filho Ali é curto Opa! Ele tá sabendo que eu tô gravando, tá? Tá vendo? Ó, Davi Ó Para de pegar meu tênis Ó Roda aqui Tá vendo, ó É curto o algodão aqui na frente É o máximo que eu consegui O Davi não para mais Né, gordinho? Olha lá Como vocês viram aí A fralda vazou durante a noite É Eu sabia Que poderia acontecer isso Porque eu já tive problemas com isso Como vocês estão vendo Essa fralda já tirada E eu não mostrei Se o Davi tava molhado ou não Porque ele estava molhado sim, tá? O fundo é o Davi gritando É Eu acho que As fraldas mais fraquinhas Eu não vou botar para noturna Porque eu já sabia que ia vazar Mas ela durou em torno de 6 horas Mais ou menos É Como ela tem um gel bem É Pequenininha assim Encheu Tipo até aqui tudo Aqui deu uma empelotada Ó Já fica todo úmido Como vocês estão vendo A barreira É bem curta Ela não fica uma fralda tão caída Ela fica assim, ó Tipo Bem impactada Mas bem cheia Ó O xixi tá bem até aqui E aqui formou umas pelotinhas Tá vendo? Deu uma quebradinha É No gel, ó Tá vendo? Ele formou aqui, ó Aqui Deu uma quebrada E é isso, ó Mas tá bem cheia Ó Aqui atrás não deu uma quebrada, ó Tá bem certinho Mas é isso Como vocês viram aí A gente Teve É Vazamento aí, né Com o xixi Ali dava mais ou menos Uma 6 horas de fralda, tá É Mas eu já tive problemas Com vazamento à noite com ela Eu só quis mostrar pra vocês Mas eu não usava ela à noite A primeira vez que eu usei Já vazou Então eu sempre fiquei com ela de dia De dia é uma fralda ok Dá pra você ficar olhando ali Mas no máximo 4 horas de fralda 5 horas você já vai ver Que seu bebê tá totalmente molhado Ela deixa o bebê úmido Então 3 horas troca Porque ela vai deixar seu bebê úmido E isso pode causar assadura É uma fralda assim Que eu Como mãe de primeira viagem Eu falo pra vocês Eu não aconselho Comprar novamente Só se tiver muito 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 barato Mas não Não foi uma fralda legal É Porque ela deixa úmida Ela teve problemas com vazamento Com cocô eu não tive Porque o cocô do Davi Tá bem É sólido Né Não tá líquido Então não tive problemas Com vazamento com cocô Mas se fosse líquido Provavelmente ia vazar Por conta das barreiras Porque toda vez Que você Vai colocar Essa fralda Você tem que descolar as barreiras O meu pacote inteiro Bem com as barreiras Todas coladas Todas coladas Todas coladas E como vocês viram O axuste no corpinho Essa parte aqui É fina né É fina Não é uma fralda Tão larga Então Quem tá com o bebezinho Recém-nascido Aí Pode ser que existe Problemas do vazamento Porque o cocôzinho É bem líquido Que só toma leite Né Então pode ter problemas Com isso Ela é uma fralda Bem grosseira Assim quando se coloca No neném Tipo ela acopla Assim Tudo bonitinha Mas ela é bem grosseira É Prefiro mil vezes A da Capricho Garfit Que eu paguei Bem mais barato Que essa aqui Mil vezes De verdade Do que essa bonitinha Aqui Gente Essas minhas Considerações finais Me fala aí Se você já usou Essa fralda É Eu acho que ela é lançamento Porque eu não vi ela Em lugar nenhum Procurei aqui no Youtube Pra ver se o problema Tinha sido só comigo Mas eu também não vi Eu vi uma muito antiga Que já tinha É do Bob Esponja Mas essa em si Da Whipper Vipper Não É Gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que eu tenha ajudado De vocês De alguma forma Se já gostou Já deixa aquele like Pra ajudar a decinha Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificações Pra sempre receber o próximo vídeo Um beijo no coração de vocês Fui